Fala pessoal, aqui é o VJ trazer mais um vídeo pra vocês E vai ser uma comparação de dois jogos De guitarra, né? Não é guitarra certamente, mas é o tipo Guitar Hero Pra você ir indo pro Android Eu já cheguei a trazer um deles no Windows Phone E o que me deixa mais triste Que eu não tenho save pra poder continuar da onde tava Então, uma música do zero, infelizmente Bom, como vocês estão vendo o horário aí Não posso deixar tão alto E eu vou deixar na metade mesmo Bora então começar Eu vou selecionar o jogo Guitar Hero É uma cópia barata do Guitar Hero na boca Que... porra E depois eu vou com o Guitar Flash Beleza? Guitar Flash Guitar Flash Meu Deus A posição ruim então Desculpa minha voz, eu tô numa posição bem ruim Ponto negativo, eu achei legal Ponto positivo primeiro Achei legal que tem conectado com o Google Play Ponto legal As músicas eu achei legal Ponto negativo Não achei dificuldade Sério, eu não achei Não sei se libera o futuro mesmo Essa é a primeira música que eu joguei e falei Ah, quer saber? Eu vou depois fazer um vídeo A interface dele é bem simples Mas olha só essa Tem um delay danado aí Graças Em relação ao gráfico Ele é totalmente diferente do Do próximo Bem inferior mesmo Mas Só de começo com essa música aqui, cara Eu já jogo de boa E eu tô achando ele muito lento Que isso, velho Parece um cara desvantajado do nada ali Cara, esse aqui O pai que tá no fase, velho Esse aqui pra mim é fácil, velho Não tem dificuldade se não Eu errei aqui por causa do delay A música é bonita, tá? Bom É isso aí Acerto Eu errei 4 Tá numa média bacana Ganho moedas Tá, vamos clicar Vai caindo Narumetal É meio zoado essa coisa aqui É o que eu tô percebendo Metamor Caramba, velho Vou ter que fazer assim Em breve Em breve Ué Interessante Interessante jogo Eu sei É o Guitar Flash, gente Ele eu tenho certeza que vocês já conhecem Eu conheço ele há muito tempo Desde a época de escada Que Eu conheço esse jogo Jogava muito na internet Era difícil, cara Nossa Era eu baixando a música Pra esse jogo Músiquinha Clicatil Meu Deus Que Nostalgia E hoje Aqui Minhas palmas na mão Como o tempo passa Ok Eu vou nessa aqui Vamos ver aqui Amigos Esses dois aqui A pontuação deles É 12.600 Eu vou tentar bater Os meus amigos 12.650 Isso sim Agora sim Vamos lá Eu acho que Eu fiz o vídeo anterior Dessa música, gente Eu só acho Bom Eu como que eu fiz ele no anterior Eu já falo de cara a diferença Que ele tem no Windows Phone Com o Android E E ele não é uma pouca diferença não Só que você tem que usar especial Que isso Uma baita diferença Uma coisa que eles podiam adicionar É que você Tipo Em slide assim Tipo você ficar rodando o dedo E identificar que você está rodando E ele tipo fazer aquele efeito Eu acho que nem é impossível Ele fazer isso Pela tecnologia Eu acho que tem Uma música perfeita Essa música é muito violenta Essa música é muito violenta Cara Ela não conhece como que é uma música de começo É bem fácil É bem fácil Não é difícil Mas depois tem umas pra frente Que eu não sei Não lembro se quem viu aí Lembro não Pra quem viu o vídeo anterior Eu vou deixar aí também no vídeo Não ficou nossa aquela qualidade Porque eu tentei gravar No Windows Phone E na versão que eu estava Do sistema profissional na época Não tinha como eu gravar a minha tela Por causa da versão mesmo Do sistema profissional Desiste aquela parada De tirar De tirar 100% Eu não lembro dessa Que ela tinha essa dificuldade Não gente Sério Que problema não? Nossa E eu não sei Que esse jogo Deve estar analógico Mas Como que eles lançaram A atualização Hoje mesmo Nesse dia da gravação Eu acho que eles devem ter lançado Lá para o Windows Phone Também Só que Para mim agora Tanto faz Porque Eu perdi Para o save Que eu utilizei o Windows 10 Para o update Lá E a emoção Ficou um lixo De nada Travava qualquer coisinha Não tinha como Eu tive que voltar Para o 8.1 E atualizar para o Windows 10 Antes do update Fiquei bolado Perdi o meu save Do GTA Esquisito salvar O save Do T-Sams Que eu tinha Cara Eu estou levando 28 28 Sabe o que é isso Mas Mas Eu só me pedi O save O mic É só Fim O que é isso Eu quero Bom, agora falando sobre os dois eu gostei muito dos dois, enquanto rola a propagandinha aqui eu falo, eu gostei muito dos dois, eu acho uma vantagem você ter o Windows Phone nesse jogo aqui no GTA Flash, ai, escanejo, pelo fato que você não precisa ficar vendo esses vídeos, para você ganhar mais moedas, para você conseguir muito rápido, entendeu? e tipo assim, bacana o joguinho, bom, os dois jogos deu propaganda esse jogo ai, tipo, acho que isso legal pelo fato, pelo fato que você não tem que ficar vendo essa telepropaganda tal tal tal, mas o lado bom já teve um propaganda, você vê se eu joguei legal ou não, fora isso, chato, às vezes você está com pressa, você não tem muito tempo para ficar jogando, ficou dando essa mensagem chata, bom, eu não senti, tipo assim, lógico que os dois tem muita diferença, o primeiro que eu joguei, ele tem que melhorar bastante, mas ele é um jogo recente, se vocês olharem, não é tão novo, não é tão velho assim, e eu acho que os caras devem melhorar bastante ainda, tá meio que meio zoio, mas tem que melhorar um pouco em gráfico e tal, para poder, sei lá, colocar pelo menos a dificuldade, porque eu senti falta disso, sei lá, velho, não dá a mesma emoção, a música, você dá emoção pela foda, a música é ser maneira, mas não de ficar jogando, sacou, já o Guitar Flash, ele desafia mesmo, tem música que desafia e é bacana pra caramba, eu recomendo muito ele, para quem você quer passar o tempo, lembrando, precisa de conexão com a internet, pelo menos para liberar a música, as músicas se liberou, depois não precisa mais, isso é um lado bom, beleza? Então pessoal, esse foi o seu vídeo, e até a próxima. Se é novo no canal, se inscreva, favorite para receber novas notícias, também, se possível comente, deixe seu like, se não curtiu, só apenas deslike, mas, por favor, só não fale palavras de baixo calão nos comentários, respeita aí o pessoal. Acesse também a descrição que lá tem o Jogue Comigo, tem o link dos parceiros, tem as redes sociais, tem vários links lá, em alguns vídeos. Eu posto vídeos segunda, quarta e sexta, de vez em quando, final de semana, às vezes é uma live ou algo do gênero assim, beleza? Espero vocês lá, fui!